Ismael dos Teclados Vilmar Ferreira Divulgações Oh potência do Tocantins Eu sei que você fala por aí que não Eu juro que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada As roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha que caiu na madrugada Eu vi que tava errada, que tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Vilmar Ferreira Divulgações Oh potência do Tocantins Eu sei que você fala por aí que não Eu juro que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada As roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha que caiu na madrugada Eu vi que tava errada, que tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Ismael dos Teclados Esse faz a galera dozar Mas eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula Que escrevia nas paredes Ainda te ama amor Alô meu parceiro Alberto Divulgações Esse é moral Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Tá complicado Tomir seus, seus abraços Acordar sem você Conhar com teu sorriso E não poder te ver Falar de madrugada Na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando Por que não dá certo E que deção se perde A gente diz tá perto Sem tudo que eu mais quero É ter você comigo Já faz dez anos Que você saiu Nem me disse adeus E nem se despediu E me trocou Por outro amor inventado Mas eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Na sala de aula Que escrevia nas paredes Ainda te ama amor Mas eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Na sala de aula Que escrevia nas paredes Ainda te ama amor Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus Nem me disse adeus Nem me disse adeus Nem se despediu Nem me trocou Por outro amor inventado Mas eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Na sala de aula Que escrevia nas paredes Ainda te ama amor Mas eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Na sala de aula Que escrevia nas paredes Ainda te ama amor Música Música Vamos simbora, simbora, simbora Alô meu parceiro Reginaldo Franco Da Rádio Aranha FM Toca nós aí Toca nós Ismael dos Teclados Vilmar Ferreira Divulgações Ô potência do Tocantins Põe um forró E uma baixa danada E todo mundo dançando mole, molinho O velho pegou Uma novinha no canto Saiu rasgando No salão No miudinho E de repente Seu vivo xixado No agarrado Véio dizia assim Tu tá querendo tá Tu tá com a santa Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véio Ele vem com o véio Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo tá Tu tá com a santa Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véio, vem Ele vem com o véio Porque sabe o que é que tem Ô, só fone é boa demais, hein? Viu Mar Ferreira Divulgações Ô, potência do Tocantins Põe um forró E uma baixa danada E todo mundo dançando mole, molinho O velho pegou Uma novinha no canto Saiu rasgando No salão No miudinho E de repente Se viu xixado No agarrado Feio dizia assim Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véio Ele vem com o véio Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá, tu quer o véi né, tu tá doidinha né, tu quer o véi vem, e vem com o véio porque sabe o que é que tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá, tu quer o véi né, tu tá doidinha né, tu quer o véi, e vem com o véio porque sabe o que é que tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá, tu quer o véi né, tu tá doidinha né, tu quer o véi vem, e vem com o véio porque sabe o que é que tem O trem é o esmaior dos teclados do volume 2 O trem é o esmaior dos teclados do volume 2 O trem é o esmaior dos teclados do volume 2 O trem é o esmaior dos teclados do volume 2 O trem é o esmaior dos teclados do volume 2 O trem é o esmaior dos teclados do volume 2 O trem é o esmaior dos teclados do volume 2 O trem é o esmaior dos teclados do volume 2 O trem é o esmaior dos teclados do volume 2 O trem é o esmaior dos teclados do volume 2 O trem é o esmaior dos teclados do volume 2 O trem é o esmaior dos teclados do volume 2 O trem é o esmaior dos teclados do volume 2 O trem é o esmaior dos teclados do volume 3 falta, mas muda de vida ou vá me perder, que seja comigo que eu sou com você, não seja bandida e aprenda a viver, muda de vida, mas muda de vida ou vá me perder, que seja comigo que eu sou com você, não seja bandida e aprenda a viver, muda de vida. Viu Mar Ferreira, divulgações, o potenciador Tocantins. Alô galera, tô vindo lá de fora, fazendo coisa nova pra todo mundo aprender, é uma pegada muito boa, envolvente que faz o copo da gente balançar sem perceber, é uma pegada misturada com o Fandang, todo mundo tá dançando, cê tem hora de parar, é mexe, mexe, quero ver você mexer, pisa, pisa no piseiro, vamos botar pra quebrar. Pisa, 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 pisa no piseiro, pisa, 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 vamos botar pra quebrar. Pisa, 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 pisa no piseiro, pisa, 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 vamos botar pra quebrar. Pisa, 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 pisa no piseiro, pisa, 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 vamos botar pra quebrar. Pisa, 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 pisa no piseiro, pisa, 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 vamos botar pra quebrar. Vilmar Ferreira, divulgações, o potenciador Tocantins Alô galera, tô vindo lá de fora, fazendo a coisa nova pra todo mundo aprender É uma pegada muito boa, envolvente, que faz o corpo da gente balança, cê perceber É uma pegada misturada com fandangue, todo mundo tá dançando, cê tem hora de parar É mexe, mexe, quero ver você mexer, pisa, pisa no piseiro, vamos botar pra quebrar Pisa, 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 pisa no piseiro Pisa, 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 vamos botar pra quebrar Olha aqui, pisa, 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 vamos botar pra quebrar Pisa, 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 pisa no piseiro, pisa, 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 vamos botar pra quebrar Pega a morrida pra dançar forró, essa salada é bota e levantar o pó Ficar agarradinha até sair suor, e hoje o piseiro rola pra dançar sem dó E essa é mais uma minha ali pra galera curtir Ismael dos teclados, esse faz agarradinha Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins Pegar a rede na cintura dessa moça, rebote pra ralar coxa com coxa Faz ela rebolar pra ficar louca, no meio do salão E hoje o forró tá animado, e vem com o esmal dos teclados Porque ninguém tá ficando parado, isso aqui tá muito bom Pega a morrida pra dançar forró, essa salada pode levantar o pó Ficar agarradinha até sair suor, e hoje o piseiro rola pra dançar sem dó Pega a morrida pra dançar forró, essa salada pode levantar o pó Ficar agarradinha até sair suor, e hoje o piseiro rola pra dançar sem dó Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins Pegar a rede na cintura dessa moça, rebote pra ralar coxa com coxa Faz ela rebolar pra ficar louca, no meio do salão E hoje o forró tá animado, e vem com o esmal dos teclados Porque ninguém tá ficando parado, isso aqui tá muito bom Pega a morrida pra dançar forró, essa salada pode levantar o pó Ficar agarradinha até sair suor, e hoje o piseiro rola pra dançar sem dó Pega a morrida pra dançar forró, essa salada pode levantar o pó Ficar agarradinha até sair suor, e hoje o piseiro rola pra dançar sem dó Oh, tem bom demais! Fala o meu parceiro Messi, S10 cachorrona, toca nós aí no rei Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins Tá chegando no pedaço, molequinho muito irado, todo mundo pira logo no sol é bolado Vou chamar a lagueira que só para arrebentar sem dó No molimolim com o braquinho do forró, tá chegando no pedaço, molequinho muito irado Todo mundo pira logo no sol é bolado, vou chamar a lagueira que só para arrebentar sem dó No molimolim com o braquinho do forró E vai o molequinho, e vai o molequinho, mole, 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 onde se vai o molequinho E vai o molequinho, mole, 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 onde se vai o molequinho E vai o molequinho, mole, 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 onde se vai o molequinho Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins Tá chegando no pedaço, molequinho muito irado, todo mundo pira logo no sol é bolado Vou chamar a lagueira que só para arrebentar sem dó No molimolim com o braquinho do forró Tá chegando no pedaço, molequinho muito irado, todo mundo pira logo no sol é bolado Vou chamar a lagueira que só para arrebentar sem dó No molimolim com o braquinho do forró, vai o molequinho, e vai o molequinho Mali, 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 mali Wevai em moleque Me vai memore qui,'malimali, OUTista e fae moleque Me vai memore qui,'malimali, OUTista e fae moleque Me vai memore qui,'malimali, malimali, oh oh Música Rilmar Ferreira, divulgações, oponência do Tocantins Nós faz piseiro, faz bagunça e faz zoeira E a galera chama nó de doideira Nós faz piseiro, faz bagunça e faz zoeira E a galera chama nó de doideira Nós é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no churro Os caras que animam o bairro, os caras que seguram o som Nós é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no churro Os caras que animam o bairro, os caras que seguram o som Tordeira, Tordeira, rola com nós que a diversão a noite inteira Tordeira, respiração, e o barulho é esse, todo mundo sai do chão Tordeira, Tordeira, rola com nós que a diversão a noite inteira Tordeira, respiração, e o barulho é esse, todo mundo sai do chão Eita, nós viu? É Ismael no volume do rosto Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Concantins Nós faz piseira, faz bagunça, faz zoeira, e a galera chama nó de doideira Nós faz piseira, faz bagunça, faz zoeira, e a galera chama nó de doideira Nós é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no show Os caras que animam o baile, o cara que segura o som Nós é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no show Os caras que animam o baile, os caras que segura o som Doideira, doideira, rola com nós que a diversão a noite inteira Doideira, respiração, e o barulho é esse, todo mundo sai do chão Doideira, doideira, rola com nós que a diversão a noite inteira Doideira, respiração, e o barulho é esse, todo mundo sai do chão Ismael dos Teclados Isso faz a galera dançar Oh, essa é apaixonada E essa é minha, hein Juntamente, o meu maninho Jefferson Isso é moral Vilmar Ferreira Divulgações Oh, potência do Tocadins Eu acho que estou gostando de você Tá ficando na cara, não dá pra esconder Ei, ei, ei Eu durmo e acordo pensando em você Se não me der coragem, vou enlouquecer Ei, 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 ei Viga comigo Que eu te quero Passa dez anos, vinte anos Eu te espero Apaixonado e muito louco por ti Fica comigo Que eu te quero Passa dez anos, vinte anos Eu te espero Menina bonita Me deixou assim Apaixonado e muito louco por ti E pra cantar comigo Meu parceiro Gleicinho do Forró Pisado Deixa comigo, Ismael Vai ser um prazer cantar essa com você, hein Vilmar Ferreira Divulgações Oh, potência do Tocadins Eu acho que estou gostando de você Tá ficando na cara, não dá pra esconder Ei, ei, ei Eu durmo e acordo pensando em você Se não me der coragem, acho que vou enlouquecer Ei, ei, ei Fica comigo Que eu te quero Passa dez anos, vinte anos Eu te espero Menina bonita Me deixou assim Apaixonado e muito louco por ti Fica comigo Que eu te quero Passa dez anos, vinte anos Eu espero Menina bonita Me deixou assim Apaixonado e muito louco por ti Bora, 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 bora É Ismael no volume dois Ismael dos teclados Esse faz arcado Vilmar Ferreira Divulgações Oh, potência do Tocadins Onde tem porrão Hoje tem piseiro E hoje a lotação só entra Quem chega primeiro Quem chega tarde Dança do lado de fora Sapiseiro bom Não tem lugar e não tem hora Sapiseiro no boteco da esquina No estacionamento Ou na casa das primas Não botearam Numa balada boa Sacas perigueses Cuidado Piseiro na patroa É só piseiro no posto de gasolina Ou numa festinha No banho de piscina Piseiro na roça Piseiro na cidade Todo lugar é bom É só piseiro de verdade Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia Eu te dou meu som Piseiro bom Piseiro bom Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia Eu te dou meu som Piseiro bom Piseiro bom Piseiro bom Piseiro bom Só quem anima Faça se para a confusão E obrigado meu Deus Com mais um trabalho concluído Oh Vilmar Ferreira Divulgações Oh Potência do Tocantins Hoje tem porrão E hoje tem piseiro Hoje a locação só entra Que chega primeiro E chega tarde Dança do lado de fora Só piseiro bom Não tem lugar E não tem hora Dança piseiro No boteco da esquina No estacionamento Ou na casa das primas No bodear Uma balada boa Só com as piriguetes Cuidadinho na patroa Dança piseiro No posto de gasolina Ou numa festinha No banho de piscina Piseiro na rosa Piseiro na cidade Todo lugar é bom Dessa piseiro de verdade Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia Eu te dou meu som Piseiro bom Surriga do bração Só quem anima Faça se para a confusão Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia Eu te dou meu som Piseiro bom Surriga do bração Só quem anima Faça se para a confusão Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia Eu te dou meu som Piseiro bom Surriga do bração Surriga do bração Só quem anima Faça se para a confusão Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia Eu te dou meu som Piseiro bom Surriga do bração Só quem anima Faça se para a confusão Ismael dos teclados Isso faz a galera Passar Oh essa é apaixonada E essa é minha hein Juntamente O meu maninho Jefferson Isso é moral Vilmar Ferreira Divulgações Oh potência do Tocantins Eu acho que estou gostando de você Tá ficando na cara Não dá pra esconder Ei Eu durmo e acordo pensando em você Se não me der coragem Vou enlouquecer Ei Vem cá comigo Que eu te quero Passa dez anos Vinte anos Eu te espero Menina bonita Me deixou assim Apaixonada E muito louco por ti Fica comigo Que eu te quero Passa dez anos Vinte anos Eu te espero Menina bonita Me deixou assim Apaixonada E muito louco Por ti E pra cantar comigo Meu parceiro Gleicinho Do forró pisado Deixa comigo Ismael Vai ser um prazer Cantar essa com você Vilmar Verreira Vilmar Verreira Divulgações Oh potência do Tocantins Eu acho que estou gostando de você Tá ficando na cara Não dá pra esconder Ei Eu durmo Eu durmo e acordo Pensando em você Se não me der coragem Acho que vou enlouquecer Ei Fica comigo Que eu te quero Passa dez anos Passa dez anos Vinte anos Eu te espero Menina bonita Me deixou assim Apaixonada E muito louco Por ti Fica comigo Que eu te quero Passa dez anos Vinte anos Eu te espero Menina bonita Me deixou assim Apaixonado E muito louco Por ti E muito louco E muito louco Obrigado.